Olá, o que a gente vai fazer nessa live? A gente vai costurar na GN, vai costurar na retinha e eu vou mostrar pra vocês uns produtos que tem à disposição na Flowwheel que é o Papa Bolinha da Sun Special, que é elétrico, super legal gente ó, eu mesmo tô com esse moletom, tá com umas bolinhas, ó, é perfeito o ferro de viagem, tem um ferro de viagem a vapor, pequenininho mãe, já pede pro filho, baixa um pouquinho DJ então aí, já pede pro filho esse ferrinho, que ó, pôs na bolsa, super legal e tem um menor ainda, e a maquininha, e a maquininha também de costura portátil vamos vir aqui pra máquina? Vou vir aqui, pra gente começar a mostrar tudo pra vocês hoje, hein ó, vamos lá, ó a gente hoje vai costurar com a GN overlock então, ah, quero comprar overlock o que essa máquina aqui faz? essa máquina aqui, ela vai fazer a costura overlock ela já faz o acabamento e ela já corta o tecido o ponto dela vocês lembram na live passada? o ponto dela é um ponto muito bonito, ó tem aqui, ó, o pontinho da overlock é esse tipo de ponto Flávio, quanto que tá essa máquina? gente, já entra em contato com a gente no WhatsApp ou já manda mensagem pra gente no direct tá? que tá durante a live 10% de desconto qual produto? todos os produtos do site só durante a live Flávio, a retinha da Flowil faz zigue-zague? será que a retinha da Flowil faz zigue-zague? gente, vamos mostrar aqui a retinha, ó essa aqui é a retinha da Flowil ó que legal eu já tô aqui com uma costurinha nela ó os detalhes e aí muita gente pergunta Flávio, essa máquina faz zigue-zague? vamos lá, essa máquina aqui ela é apenas costura reta eu vou pegar aqui, ó vou virar o tecido aqui é o moletom vamos subir um pouquinho mais, ó pra vocês conseguirem ter uma visão legal aqui da máquina funcionando ela vai fazer sempre a costura reta tá? então, ó esse é o trabalho dela quando ela trabalha tá? eu tô virando ela com a mão pra vocês verem ela não vai fazer aquele trabalho zigue-zague assim porém a gente consegue com essa máquina fazer o seguinte trabalho olha que legal isso, ó que super legal deixa eu só prender aqui meu porta-fios que ele tá solto se não, influencia muito na costura, tá gente? porta-fios solto influencia na costura pronto já tá aqui tudo bonitinho olha o ponto da máquina que legal, ó muita gente fala do zigue-zague olha aqui, ó o zigue-zague dela é feito dessa forma vamos fazer aqui, ó vou mostrar pra vocês em um ângulo onde vocês têm acesso aqui, ó a posição da minha mão, ó Flávio a máquina faz zigue-zague? vamos colocar aqui o porta-fios mais aqui atrás pra ficar melhor posicionado vou levantar aqui, ó ó, vocês estão vendo minha mão aqui o que que essa alavanca aqui faz? essa alavanca é o tamanho do ponto tá? aqui então quanto mais pra cima menorzinho o ponto fica Flávio vende essa máquina? vende lá no site da Flowil e durante a live entre em contato entre em contato que tá com desconto, hein ó ficou parado, ó vem, ó ó vamos pegar aqui, ó vocês estão olhando, ó aqui, ó agora eu quero que vocês prestem atenção aqui na minha mão toda vez que eu fizer esse movimento ela vai fazer como se fosse um... ó olha que legal aqui, ó parece que a gente desenhou olha aqui feito tudo com a retinha, ó muito legal mesmo, tá? retinha da Flowil também em promoção no site vamos ver aqui, ó eu quero mostrar pra vocês alguns produtos ó o mini ferro vamos vir aqui, ó a maquininha olha essa maquininha aqui olha que legal ó vou tirar ela aqui do plastiquinho é uma máquina reta que linda que linda essa máquina gente ó que legal olha aqui a Karine tá mandando uma observação vamos ler aqui, ó que é muito legal uma observação essas máquinas verdinhas deveriam vir com furo atrás da agulha da cor na cor branca para enxergar melhor a linha, né? ah, entendi ali com relação a parte infelizmente essa parte de pintura muito é com relação a fábrica tá? então a gente não consegue mudar muito da estética ó essa máquina aqui o legal que além ela tem essa alavanquinha aqui também, ó para você conseguir girar ela é muito legal ó com a mão você fazer ela portátil ela tem é a energia também tem um pedalzinho olha que linda gente linda, linda, linda entra em contato entra em contato 10% de desconto tá? promoção aí de dia das mães muito muito legal ó além dessa maquininha eu falei pra vocês do ferro olha esse ferro aqui vamos pôr aqui ó olha esse ferro aqui que legal vou abrir o ferro vamos ver como que vem ó tem aqui uma proteção ó nossa gente vem com sapata que sensacional que sensacional isso isso aqui gente encaixa no ferro vai tirar toda aquela sujeira sabe que tem a poeirinha e ela tem já uma esponjinha que legal gente ó vou colocar aqui do lado vamos tirar ó veio uma capinha ó que legal uma capinha pra colocar o ferro isso aqui tudo dá pra costurar só com a costura reta olha que legal a gente quando a gente começa viajar no mundo da costura ó costura reta ó dá pra fazer um trabalho legal só usando a costura reta ó uma sacolinha vamos tirar aqui ó uau vamos olha esse ferrinho gente que lindo que lindo é a vapor ó tomada padrão nacional selinho do Inmetro gente que legal esse ferro olha e é a vapor mesmo ó então ó tem aqui já os furinhos o reservatório de água o controle de temperatura né então o termostato do ferro pra soltar ó que super legal Flávio quanto que tá esse ferro já entra em contato com a gente pode chamar no whatsapp tá gente chama no whatsapp ou manda mensagem que tá agora com 10% de desconto que o pessoal do atendimento tá aqui na live tá então ó ferrinho também disponível lá no nosso site eu falei pra vocês que além desse ferro aqui a gente tem um outro que é esse aqui ó esse aqui também é um ferrinho de verdade pra gente levar pra viagem olha que legal nossa esse aqui é bem pequenininho mesmo ó vou colocar aqui ele já veio numa sacolinha rosinha super legal vou abrir ó ó já veio desmontadinho vamos tirar aqui ó ó super legal agora olha que legal isso ó a gente vem aqui ó encaixa ó nossa gente que super legal esse ferro é assim deixa eu ver ah tá primeiro a gente encaixa na frente vamos ver isso ó na frente e depois encaixa atrás agora sim ó que legal o valor do ferro ele tá sendo com 10% de desconto então acessa flawill.com.br daí o pessoal do atendimento se puder colocar aqui o valor do ferro pra mim por favor já coloca aqui na live tá quem tiver acompanhando coloca pra mim o valor do ferro e quem quiser já pode chamar no direct também quem mandou mensagem durante o horário da live tá ou seja tá valendo a promoção dia das mães também com 10% de desconto gente muito legal vai viajar dá pra colocar na bolsa na bolsa esse ferrinho tá vou deixar ele aqui bonitinho e aí a gente vai agora vir pra nossa máquina a nossa que faz ah peraí não acabou gente tem esse kitzinho aqui que tinha o gato vou pegar um aberto aqui pra mostrar pra vocês que é super legal o que que vem ó vou abrir aqui a gavetinha ó é um kitzinho que vem um monte de linha só um momentinho que eu vou já verificar o preço pra não passar errado que eles me passaram aqui o valor com desconto tá ó ó vem bastante coisa ó vem duas gavetinhas e aí sim ó lá o mini ferro cento e quinze reais tá esse valor é não sei se tá já com desconto de dia das mães tá mas é só ao vivo tá então no ao vivo entrou em contato vai ter desconto tá vamos lá ó preço das máquinas o atendimento já vai mandar pra mim aqui o valor também da nossa GN tá GN que vai ser com o valor promocional de dia das mães vamos vir aqui ó enquanto eu costuro com a máquina eu tô acompanhando aqui a mensagem de vocês ó lá o kit gatinho tá saindo tá saindo por cinquenta reais então ó promoção gente promoção o kit gatinho então ó é esse kitzinho aqui tá ele vai completo ó vou abrir ele inteiro aqui ó vamos abrir de novo aqui tá saindo por cinquenta reais tá o kit completo com os fios com as linhas aqui os clonezinhos vai as agulhas ó o kit é muito legal ó vai um jogo de agulha tesourinha de arremate tudo bonitinho tá por cinquenta reais o mini ferro saindo por cento e quinze reais vamos vir aqui agora pra nossa guerreira que a gente vai costurar agora bastante daí já manda aqui pra mim também atendimento o valor da overlock quanto que tá esse overlock vamos lá somente a máquina já tem desconto viu gente então vai comprar a máquina com a mesa tem desconto máquina com a com a base vai ter desconto ou seja a Flowil tá com durante a live tá desconto de dia das mães vou pegar aqui ó moletom moletomzinho vamos começar a costurar eu adoro fazer costuras redondas peguei um pedaço bem grande deixa eu cortar pra não ficar um pedaço uma costura muito enorme tem que sempre tomar cuidado também por essas dobras tá ó vamos lá ó peguei aqui ó vou dobrar em dois ó dobrei hein dobrei aqui ó vou não sei se a linha tá passada certinha vamos ver porque eu não costurei com ela ainda vamos ver ó tava a linha aqui ó vamos prender aqui bonitinho até vou pegar aqui ó vamos ver se funciona eu peguei o kit gatinho ó vou pegar o kit gatinho e veio aqui no kit gatinho essa pecinha aqui ó essa pecinha aqui que vai é muito boa mesmo tá isso aqui é pra gente passar a linha ó vou pegar aqui será que dá certo ó vamos ver como que funciona a gente pega aqui a linha ó passa aqui ó vamos ver que daqui geralmente eu faço assim ó ponho aqui de trás pra frente ó é difícil olhar pela ó pronto ó pronto ó passei aqui ó eu tô olhando tudo pela tela do celular ó vou vir aqui ó vamos ver se vai dar certo passei ó daí a gente vem só aqui ó pronto resolvido tá isso aqui é o passador de linha gente tá é você passa na agulha põe a linha e puxa vamos lá ó e ela já vai cortando o tecido hein ela já vai cortando o tecido ó que legal ó vou mostrar pra vocês ela já vem ó tudo que vem daqui pra cá ela corta ó ó ó ó essa sobra aqui a gente põe pra baixo pra não embolar quem comprou com a mesa ó que legal ó comprou com a mesa tem o buraco da calha ó ó lá vai caindo tudo lá dentro ó ó que legal quem compra com a mesa fala assim pra que que tem um buraco pra que que tem um buraco na mesa pra isso gente ó vou até baixar aqui pra vocês verem ó conforme vai costurando olha a cara ó vai caindo tudo lá dentro ó ó que legal ó olha o ponto aqui ó já vai saindo vou subir aqui ó boa tarde atum antum pra quem fala assim mas Flávio como que você tá fazendo isso com a máquina ó lá ó nem ó só vai guiando ó só vou guiar ó olha o ponto muito legal mesmo fizeram uma pergunta agora há pouco se a máquina reta costura jeans vou deixa eu mostrar pra vocês com relação a jeans em máquina reta eu costurei na semana passada botou aqui com ó boa tarde aqui do Barro Ceará tudo bom Franci é Franci Leide tudo bom Franci Leide ó com relação aqui ó a gente já tem a o jeans o jeans pra trabalhar pra essa máquina e outra sempre tomar cuidado com camadas muito grossas tá porque é um tecido muito plano vou passar aqui ó um pedacinho de jeans ó ó passei a costura ó bonitinha agora a gente consegue eu vou cortar aqui tesoura de 10 polegadas também no site tá gente ó cortei e aí você vai fazer uma barra na calça será que a retinha costura vamos ver isso agora tá eu vou mostrar pra vocês agora na retinha o como a gente consegue costurar na retinha por exemplo jeans mostrei aqui ó pra quem não chegou depois na live ó tem todo esse ó lá ó todo esse desenho aqui ó feito ó usando o retrocesso da máquina retinha e aí agora a gente vai ver se ela vai costurar bonitinho se ela aguenta costurar jeans sempre falo pra vocês gente no caso da retinha e qualquer máquina toma cuidado também com isso aqui ó tá Antum que legal Antum fico muito feliz que você aprendeu com e eu aprendo com vocês viu gente vocês acham que não eu aprendo com vocês ó vou dobrar aqui depois a gente vai até ensinar a fazer um aparelhinho de de viés ó vou dobrar aqui e vou passar aqui ó como se fosse uma barra tá aí você me fala Flávio é parte de cima parte de baixo no caso da reta ela marca dos dois lados tá eu vou deixar a parte de cima porque a minha costura embaixo ela tá clara é uma cor clara vou levantar aqui deixa eu pegar aqui eu não gosto de ficar puxando na retinha é isso ó eu vejo muita gente que faz isso eu não gosto tá que a gente acaba desregulando a máquina então deixa eu sempre um pouquinho de fio agora é a hora da verdade será que ela costurou o jeans tá aqui ó a gente nem consegue ver ó agora a costura branquinha olha aqui ó no jeans no jeans Flávio eu consigo fazer a barra da minha calça jeans tá aqui a resposta ó você consegue é claro ó se eu fizer aqui com duas ó já vai ficar um pouquinho diferente eu vou pegar ó aqui a gente já tem um pouco mais de camadas tá vou levantar vou dar o primeiro pontinho ó girando com a mão ó só pra segurar já veio aqui cortei ó um pouco mais de camadas ó que legal olha quantas camadas a gente tem então aqui ó uma duas três três camadas três camadas ela foi legal? foi vamos agora quatro camadas que aí ó é aonde que tá o problema que não dá pra passar gente ó porque quando vem aqui ó isso aqui geralmente é a junção ó que a gente tem da que é só com industrial aqui vai acabar quebrando a agulha então eu não aconselho Flávio mas eu preciso fazer um trabalho que é com grossa e dá pra arriscar eu aconselho fazer muito devagar porque vocês vão acabar quebrando a agulha ó vou vir com a mão aqui ó ó ó ó ó ó tá vindo aqui ó bastante camada ó tá bem grosso tá por que que eu vou devagar no começo? porque pode ser que a quebre a agulha ó deixa eu só arrumar aqui a minha linha ó ó tô indo bem devagarzinho vocês tão vendo? Flávio você tem coragem de eu não me sinto seguro como eu falo eu não sou costureiro eu conheço mais da parte mecânica então eu sei as limitações da máquina ó toma cuidado gente com o dedo aqui que eu já furei o dedo assim ó vou cortar aqui e aqui ó tá até ó olha quantas camadas de jeans olha a costura aqui ó olha que legal olha quantas camadas ó uma, duas, três, quatro quatro, quatro camadas de jeans costuradas com a retinha semi-industrial então se costura jeans costura tá gente costura e vocês viram que é sempre vai fazer um trabalho que é um vai forçar um pouco mais da máquina vai com calma vai com calma tá Flávio tá Flávio mas eu tenho uma produção se você tem produção a gente já indica uma máquina de produção uma máquina industrial máquina semi-industrial você consegue trabalhar com produção consegue desde que seja uma produção baixa porque o motorzinho dela ó é acoplado tá vindo aqui pensando agora em produção eu vou pegar aqui a minha máquina vou aproveitar aqui que a gente falou de produção e eu vou pegar retalho aqui de um tecido também que é mais grosso muita gente fala aquela capa de sofá capa de sofá dá pra costurar ó isso aqui é um tecido também grosso tá na reta a gente sabe que ela vai porque foi o jeans mas será que dá pra costurar na overlock vamos ver aqui deixa eu ver só se a linha tá ó vou guiar aqui opa tô mostrando o teto ó vou guiar aqui ó que legal eu vou como já tem uma reta eu vou pegar e vou guiar a linha reta aqui ó por que? porque eu não eu vou fazer duas costuras setas ó vou vir aqui ó ó vindo aqui ó olha aqui gente capa de sofá tá e um tecido grosso ó é fofinho ó tecido revestido olha o fechamento tá olha que legal olha que legal ó consegue sim Milena olha assim ó aqui por exemplo é um tecido grosso tá vendo? o que que acontece tecido muito grosso gente toma cuidado porque pode ser que embole embolou vai poder quebrar a agulha vai desregular talvez a máquina como eu sei que vai cortar ou não ó vou pegar quatro camadas desse tecido olha a grossura disso gente eu já costurei isso nessa máquina? não pode ser que dê problema? pode mas a gente consegue resolver isso de qual forma? vou levantar com a mão aqui um pouquinho ó vou tentar ó ó a máquina mesmo ela deu uma girada em falso por quê? porque tá muito grosso ó mas o que que eu faço? eu tô ajudando com a mão ó ó deixa eu vir mais pra trás que tá isso que pode acontecer ó o tecido é tão grosso ó ó ó o barulho do motor não foi ó eu preciso ó dar uma ajuda será que costurou? pulou ponto vamos ver agora ó aqui ó ó ó ó bem grosso olha isso olha a grossura desse aqui gente Flávio eu costurei uma coisa grossa quebrou a agulha a gente tem que sentir se a máquina tá leve se se porventura começou a ficar pesado parou hein então para vai tentando ver assim ó porque senão pode ser que desegulhe tá então vamos lá ó falou assim com relação a linha ficar quebrando a linha pode ficar quebrando gente porque ó posição do porta-fios ó linha reta bem alinhado com o cone da linha reta passagem do fio alinhado com o cone do fio outro fio ó alinhado também olha aqui ó os três bem alinhados tão vendo ah Flávio não tá tá tudo alinhado quer dizer que aqui pode ser tá muito apertado então sempre verifica passagem de linha e tensão o fio que tá quebrando é o fio que você precisa soltar aqui boa tarde primeira vez aqui tem uma dessa mais de dois anos nunca consegui costurar Daniela Lunes Daniela o que que acontece são detalhes Daniela então pode ser que seja no seu caso desde um ajustezinho de ponto quando tá muito apertado tá os tensores ela não consegue correr dá um pulo lá no nosso canal youtube.com barra Flávio Máquinas tem bastante coisa legal lado Daniela ó vamos pegar aqui ó falaram com relação a tecido grosso tecido grosso olha só tenho aqui pra gente finalizar essa live que a gente vai fazer live amanhã também tá a gente vai continuar com essa live aqui amanhã ó pelúcia gente isso aqui pra quem vai fazer bichinho de pelúcia tá vai fazer bolsa olha aqui ó vou pegar vou costurar pelúcia vamos ver ó vou fazer um acabamento primeiro será que vai ó tô ajudando com a mão pra não embolar olha aqui ó na pelúcia olha que legal costurando na pelúcia fica super legal ó aqui parecia que tinha pro lado ponto mas não era a própria pelúcia que tava em cima ó Flávio dá pra costurar duas camadas de pelúcia vamos tentar agora ó vamos fazer aqui ó duas camadas ó gente é grosso mas é um tecido que ó conforme a gente aperta ele fica mais fininho tá então por mais que é um tecido mais grosso a gente consegue vou vir aqui ó eu fiz um acabamento primeiro porque isso vai me ajudar na costura que quando for passar agora ó tem um lugar melhor aqui ó vou pegar aqui vou levantar o pézinho em calcador pela alavanca levantei vou vir agora ó costuro ali ó agora que eu costuro vou vir aqui ó vou fazer uma bolsinha vocês vão ver que legal ó apertei bastante aqui ó vamos vir bem pertinho ó passou ó passou aqui ó vem ó vou cortar tesourinha minha tesourinha de 10 polegadas vou vir um pouquinho mais longe aqui tá aqui ó a pelúcia um pouquinho mais pra trás ó a gente tem aqui a pelúcia deixa eu pegar ó feito com pelúcia todo o acabamento aqui ó vou até virar porque eu adoro fazer essas bolsinhas aqui minha filha já tem um monte dessas bolsas ó tudo feito coverlock ó coloquei aqui ó feito agora aqui ó sujou um pouquinho que tava no chão ó feito agora ao vivo tudo com a overlock sem usar nenhuma máquina ó que legal gente muito legal e a mesma coisa ó Flávio você costurou agora você acabou de costurar essa muito legal né você vê Carlos e assim retalho gente retalho Flávio vamos fazer uma outra bolsinha aqui ó deixa eu ver aqui ó tenho aqui tecidinho de canga se a gente precisar costurar a canga será que a gente vai mexer na regulagem da máquina vamos ver ó costurei o moletom costurei o jeans costurei agora vou costurar um tecido mais fino será que vai vamos ver ó ah gente ó uma dica esses tecidos mais finos eu deixo ele sempre esticado tá eu não puxo mas eu deixo ele plano tá ó olha aqui ó não mexer na regulagem da máquina ó o fechamento olha o ponto super legal mesmo eu vou vir aqui assim ó eu vou tentar pra gente encerrar essa live vamos vir aqui assim que eu vou encerrar essa live porque amanhã tem mais viu gente amanhã tem mais amanhã tem mais live na parte da manhã vou ver se eu faço essa live também amanhã lá no nosso youtube deixa eu vir aqui deixa eu dar uma levantadinha muito bem muito bem muito bem pra quem não assiste a live amanhã tá lembrando ó entrou em contato com a flauil manda mensagem no direct ou manda mensagem no nosso whatsapp também então entrou em contato conosco durante a live tem desconto então 10% de desconto tá só pra quem entrou em contato durante a live tá bom teve a gente vou falar também quem que ganhou a maquininha que eu acabei de nem falando muito durante a live então não teve muito compartilhamento deixa eu vir aqui daí o pessoal do atendimento depois vai já ver certinho quem que compartilhou e vai entrar em contato pelo pelo direct tá gente então é isso ó vamos lá falei um pouquinho das máquinas amanhã eu vou mostrar de novo os produtos da flauil com desconto tá comprou amanhã se comprou durante a parte da manhã é de são paulo grande são paulo recebe no mesmo dia gente isso mesmo comprou na parte da manhã ou seja até meio dia tem que comprar aliás tem que ser antes do meio dia comprou antes do meio dia aqui na flauil recebe no mesmo dia ainda o produto tá o whatsapp da loja já tá aqui é o 966 07 4824 isso mesmo 966 07 4824 chama a gente lá no whatsapp e ah Flávio eu não vi no site o produto vocês tem entre em contato tá com essa parte de patchwork de máquinas a gente tem aí uma nossa uma grande quantidade de produto nem todos estão anunciados no site tá alguns é somente aqui na loja é isso gente vou ficando por aqui amanhã na parte da manhã tem mais uma live e também vai ter live lá no youtube tá bom eu vou ficando por aqui um grande beijo e feliz dia das mães todo mundo tá tchau tchau gente tchau 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 tchau